e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Muka e como eu havia prometido e estou trazendo aqui para você o aceto Costa competizione no Xbox Series para a gente fazer um teste ver como que ele está rodando ontem eu fiz uma Live de 7 horas ele é bem diferente comparado com computador em questão de opções de configuração principalmente configuração de vídeo posicionamento da câmera do carro aqui é bem padrão já vem tudo bem padrão eu não curti jogar no controle do Xbox no próprio Xbox Series S eu gostei mais de jogar assim no PC porque você tem mais opções de configuração de posicionamento de câmera da movimentação do carro também é que eu não vi essas configuração então resolvi improvisar montar o volante meu aqui Logitech G920 que eu ganhei e ontem a gente fez 7 horas de Live e até que eu gostei achei interessante se você não me segue na Twitch o link da Twitch está na descrição deu muito trabalho para montar esse volante ele está bem em cima da mesinha onde fica o teclado do computador então o pessoal estava até rindo ontem porque provavelmente se eu fazer isso aqui durante uma semana eu posso jogar minha mesinha no lixo então a próxima vez que eu for jogar mesmo para valer eu vou comprar um suporte para segurar o volante dessa vez aqui é só para a gente fazer um teste mesmo eu nem sei muito as técnicas do jogo ele é um jogo meio que complexo entrada de box estratégia um jogo muito muito bom então ontem na Live eu fiz 26% né aqui a gente tem um uma quantidade de opções de configuração aqui é eu vou te mostrar que a configuração do volante que eu estou utilizando deixei nessa configuração aqui que o pessoal passou ontem durante a Live da Twitch configuração de vídeo a gente tem essa quantidade de configuração aqui que é bem pequena comparado com as opções que a gente tem no PC mas é muito comum nos consoles mas isso aqui não tira a experiência bacana que tem nesse jogo eu gostei muito principalmente jogando no volante aqui no Xbox então vou entrar aqui no modo carreira e eu vou começar aqui uma nova carreira para me tentar entender como que funciona tá mano eu fiz alguns testes né antes de começar o modo campanha a gente faz alguns testes corrida na chuva corrida à noite no seco para o jogo definir o nível de dificuldade para você então eu acabei escolhendo agora o carro né ontem na Live eu tinha escolhido uma um Porsche e eu passei mal para caramba o pessoal falou Olha você pegou um dos piores carros aí para quem tá iniciando no jogo eu não sei qual que é o melhor carro eu vou no carro que eu acho bonito para caramba que a gente tem essa Mercedes aqui inclusive o jogo tá meio escuro né pelo menos para mim que tá um pouco escuro não sei se é meu monitor eu acho que deveria ser mais claro então aqui ó vou te mostrar que a gente tem deixa eu ver aqui ó tem um GTR o Porsche que pelo amor de Deus passei mal demais esse carro que eu achei ele é lento tá eu ganhei dele fácil a gente tem esse aston Martin aqui tem bentley tem esse outro bentley Jaguar esse aqui é o Acura né a McLaren e eu vou de Mercedona beleza eu pulei direto para corrida para não tomar seu tempo primeira corrida que eu vou fazer aqui nesse jogo tem a parte de Qualify como eu não conheço essa pista tô fazendo é bem rápido mesmo só para trazer para você a experiência do Xbox RS jogando o aceto costa competizione beleza deixa eu colocar aqui eu gostei do controle de tração no 6 eu vou colocar o freio ABS no 6 também eu espero que minha minha suporte do meu do meu teclado aqui ele consiga pelo menos fazer esses acho que é vinte minutos de corrida né vinte minutos de corrida meu Deus tem até um limite aqui né até a bandeira verde eu só aieland eu tô lá o de Na esquerda, na esquerda. Parece que eu estou jogando no PC. O gráfico também está muito bom. Sem efeito de gosto. Fiz uma live ontem de 7 horas jogando no volante. Achei muito da hora. E estou trazendo aqui para você a segunda corrida reiniciada. Porque eu fiz essa corrida aqui com um Porsche e eu achei terrível. O pessoal falou para mim que era um dos piores carros para quem está iniciando. Então eu resolvi reiniciar e começar com esse carro aqui. Pista é bem pequena. Eu ia passar o primeirão, velho. Tá. Esse jogo aqui é uma opção muito boa, né? Para quem gosta de jogar simulador e não quer gastar grana com iRacing. A zebra aqui, cara, é terrível. Zebra, pelo menos... Eu não sei se é a tunagem, né? Esse setup que eu estou usando aqui é o já pré-definido do jogo. O primeirão está na pegada, né, velho? Cadeira péssima, né? Essa cadeira aqui é péssima para jogar do jeito que eu estou aqui. É mais um vídeo de exemplo mesmo. Errei feio essa pulva aqui. Errei feio essa pulva aqui. Errei feio essa pulva aqui. Pô, é da hora, mano. Que isso. Só a entrada do box mesmo que eu percutei. Eu não aprendi ainda o esquema de ser rápido no box. Tentar acompanhar o primeirão aqui. E andar na boa. Nossa, a cada subida de zebra A minha mesinha dá uma estralada Efeito sonoro É muito, muito top Consigo encostar nas curvas Esse carro aqui é bom de manobra Mas na reta parece que o R8 Abre mais A cadeira da vezinha, da cada estralada Engraçado de lá É, pode comprar outra Vou comprar um suporte Se eu ver que vai dar bom Vou comprar um suporte O cara aí está na pegada Está encostando nele Ó o vácuo Será que dá? Dá não Por de medo da zebra De nada Então Vou comprar uma unha Tô lento aqui, hein? Tô vendo que ele é... O boot ali, ele entra de boa na zebra, né? Pra não forçar demais. Esse é o esquema. Agora eu tô próximo dele. Não, não é do lésbico. Vem o lésbico. Meu Deus. Eu não configurei retrovisor. O boot tá aberto. O boot tá aberto. O boot tá aberto. Agora a pergunta é... Como que faz pra entrar no box? Será que é aqui? Eu acho que é aqui, velho. Será que eu fui lento demais? Meu Deus. Tomara que não. Tomara que eu não tenha tomado a punição, né? Vamo aí, vamo aí. Ainda tem que parar certinho ali também. Vamos, vamos. Bora, levanta o carro. Tem aqui também, ó. Tem o... O pessoal trocando o pneu. Pois o motor esporte não tem, né? Tem isso aqui. Eu espero que eu consiga pegar pelo menos um... Eu sempre perco o tempo no... No pit stop. Então tomara que eu consiga pegar pelo menos um sexto lugar, né? Na hora que o pessoal começar a entrar aqui. Tomara que eu não tenha pego uma punição. Bora. O cara já saiu na minha frente ali. Nossa, ela virou do vento. Bora. Podia ser em português esse cara falando aí. Toda hora tem que olhar no cantinho ali. É, aparentemente eu não tomei punição na hora que eu entrei no boxe, mas foi lento. Faltando nove minutos pra terminar a corrida. Tô em décimo segundo. Isso. Tem que olhar, né? Bem na curva aí não dá. Tava indo bem, né? Toda vez eu não aprendi ainda em mexer com boxe. Tem que entrar e sair do boxe. Tamo aí. Pelo menos o ritmo de corrida eu não tô ruim. Não, né? Vamos lá. Mano, eu tô em segundo? Caraca, velho. Não acredito. Eu tô querendo olhar, mas não pode. Não dá. Ih, eu tô em segundo, pô. Pra mim tá bom demais. Eu consigo andar de boa desse jeito que é, quando tem alguém na minha frente. Agora, quando tem alguém atrás de mim aqui na corrida, aí complica. Mas eu tô vendo que o meu ritmo tá melhor do que desse R8 aí. Nossa, o som do R8 é massa, hein? Caraca, eu tô indo primeiro. Faltando seis minutos. Ah, não é possível. Não é possível que eu vou entregar. Para. Estou de boa agora, né, pai? De boa. Sem fazer graça. Olha. Depois eu quero comprar a DLC da GT4. Nossa, eu gostei demais, velho. Eu vou comprar o suporte pro volante. Gostei muito. Gostei muito. Cinco minutos vai derrubar. Muito top E rapaz Zebra, zebra Quatro minutos, tô contando o tempo aqui pra acabar logo Eita Olha Que zebra é essa? Meu Deus Ah, eu não vou entregar a paçoca no final Olha 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 O ritmo tá bom Dois minutos Na medida que eu vou acelerando e freando Principalmente freando A cadeira vai indo pra trás Nossa O som Trocar a marcha na borboleta Tanto que é top Meu Deus Meu Deus De tempo aqui, hein, Zé Vamos Vamos Tem ray tracing de som aqui, parece Passei perto da parede e fez A última volta Eu acho que é a última Eu passei perto da parede e deu aquele efeito Bora Meu Deus Segura Segura Mano, aprovadaço A hora A hora A hora vai Usamos Tô curioso Tô curioso pra ver as outras pistas É, terminou Bandeira quadriculada Mano, que show velho Ganhei o bagulho, cara Cadê a roda do meu carro? Olha lá Tá sem roda A Lamborghini também tá sem roda Tá bugado Mano, tem outra corrida Mas eu não vou trazer ela Eu vou trazer apenas uma corrida Que cada corrida demora a média de 20 minutos Se você gostou Deixa o like Manda um salve nos comentários Se não é inscrito Já se inscreva Se quiser acompanhar as corridas nossas Eu vou marcar algum dia da semana Pra trazer a Seto Costa Competizione Deixe aí nos comentários Se você quer que eu trago Essa campanha que eu tô fazendo A Seto Costa Competizione E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo